e bora reagir corinthians e são paulo hoje tem majestoso quem tá aqui comigo é meu irmão são paulino mas tá de preto ó tarde boa tarde tudo bem que qual sua expectativa para o jogo aí a expectativa do jogo hoje se o corinthians jogar muito bem hoje vai ser um se continuar jogando do jeito que tá vai ser dois a zero que são paulo você acha que são paulo quebra o tabu hoje então hoje vai quebrar o tabu por causa do vanderlust em burgo a gente quebrou o tabu jogo contra o palmeiras por causa do vanderlust em burgo e hoje vai ser da mesma forma mas se o corinthians jogar muito bem muito bem vai ser uma um sendo bem honesta situação do corinthians é difícil né mas mas eu acho que o corinthians ganha o clubismo falar mais alto bora ver o que acontece nesse jogo e não tem técnico né não tem opção né é ruim quando chega assim que não tem opção mas olha só o corinthians é o que eu tinha ele livre mas qual que era o técnico que era quem era o técnico alguma coisa era o lázaro que nem técnico é mesmo é foi um vacilo mesmo só que do que estava disponível no momento no desespero o melhor é luxemburgo talvez você não é um pouco mais nova do que eu mas luxemburgo o currículo era de currículo ele é o mais melhor do que melhor do que felipão melhor do que todo mundo se você for ver o tanto de estadual que ele tem ele tem 16 estadual se eu não me engano 16 estadual então são 16 anos da vida do cara que ganhou você lembra que ele treinou o real madrid treinou o real madrid sim claro os galácticos colocou até o sérgio ramos na zaga né ele não era zagueiro aí ele aí ele pegou o ronaldo fenômeno num jogo colocou substituiu no outro dia o florentino mandou ele embora e foi bem isso mesmo eu tô de direita e vai longe jogar corinthians e inter logo logo né vai jogar corinthians e inter não sei que nas rodadas aí que lutimburgo pediu 10 rodadas aí tem um internacional não vai ter 10 não chega nem a 10 dessas 10 rodadas vai ser 7 derrotas 1 empate 2 vitórias aí não chega nem a 10 aí não chega nem nas 10 não na pele vai ser 7 derrotas 2 vitórias 1 empate e a gente tá com muita morala pra falar de corinthians né são os 15 pontos e já a filha vai fazer a profundidade olha isso ó ó ó a podem ser a meu deus do céu o seio 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 tem um Даже Tá difícil, hein Muito espaço, olha lá Falei, olha isso Pelo amor de Deus, cara, ninguém marca, olha Olha aqui, o cara entrou sozinho Sozinho Olha isso, ô Gil Nossa, Gil, vai embora, cara Se aposenta Mano, olha o Gil, cara Isso é pra dar um tapa na cara do doinho Ela só fala só do presidente Já toda a live é a mesma coisa Até parece que o presidente está jogando Está correndo Não, mas foi ele que contratou esses arrombados Não estava jogando, mas foi ele que contratou O problema é o segundo tempo Concorda comigo ou não? O problema O problema é esse banco O problema é o segundo tempo Olha que o São Paulo está uma bosta Se o São Paulista O São Paulo não está Está uma porcaria Uma coisa que você perdeu pro Goiás, não foi? E o Palmeiras fez o que com o Goiás? Humilhou o Goiás O Apodi humilhou o Fabio Santos Tomamos o gol do Apodi Que fase, mano Eu tenho 36 anos Não sei se ela vai colocar ou não Mas eu nunca vi Um time tão ruim do Corinthians Tão ruim Talvez só quando foi rebaixado Pra ser pior do que esse Porque Impossível Ah, o Camargo era o que aí, Juliano? Jogadores que realmente fazem essa transição por categoria E vem cruzamento Meu Deus do céu Na onde? Tem que chamar o VAR agora Deixa eu ver Nossa, o cara já pulou Olha, ele deu um murro na cara do Caleri Ali, mano Meu Deus do céu, mano Tá feio o Corinthians, né? Não, é impossível, cara Amor de Deus, mano Cala a boca, ô Mano, olha isso, mano O cara consegue carregar a bola Não enxergando em tempo Abaixo Meu Deus Isso é rápido, Fagner 25 minutos do primeiro tempo Ainda o Corinthians não pegou na bola ainda Não deu um chute, não Boa Wesley Esse moleque, mano Tem mais personalidade que esse bando de amores Juliano Não é impossível, velho Mano Como que eu estiver não consegue correr, cara Olha isso, mano Meu Deus do céu Se ele conseguisse tirar a bola, ia ser mal Ai, não sei por que eu estou dando esse chute ali na área, cara Não tem ninguém pra cabecear ali, não Olha lá, olha Quanta vez isso, né? Ai, Juliano Toca a porra da bola, Juliano A gente vai pegar vocês na sul-americana ainda, hein? É bem capaz, né? Aqui embaixo A roda é o Guedes Ai, meu pai Tenha piedade Mano, o Corinthians não vai pro céu direto Vai pra onde? Pro céu direto Tanto que a gente sofre O céu O céu do Corinthians é pra baixo, velho É possível Meu Deus do céu, minha filha Você sofreu tanto Vem cá O problema é o seguinte É que Você vê os caras que não estão jogando, né? Não estão, ó Os caras não pegam na bola, mano Nunca viu o Corinthians desse jeito Quem jogou muita bola, muita bola E nunca apareceu em mídia Essas coisas Foi o Rivaldo O Rivaldo foi Excelente Nunca foi de aparecer em mídia Essas coisas O problema é o segundo tempo Eu tô preocupado é com o segundo tempo Tá ferido, né? Quando que é a janela de transferência? Que pode contratar Ai, tira daí! Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ah, mas é possível, cara Olha que tipo desesperado de ele Olha o Gil, como que ele chega Meu Deus do céu, cara Não vai não O Ximbongo pediu dez jogos É dez jogos Faz! Faz! Dez jogos Esse é o quarto, né? Quarto jogo Quatro jogos Doze pontos Tá fazendo um até agora Contra o Fortaleza Mas ainda não acabou, não Olha lá, ó Levanta a metrô, Gil Olha o Gil Tira Chuta! Puta que puta! Não é possível O Murilo Porra! Meu Deus do céu, mano Meu Deus, mano Olha como o Roger Guedes é fominha, cara Ele de costas pro gol Ele tenta virar e chutar Marcado por quatro jogador Em vez de tocar pra frente Toca aí, Yuri Alberto Volta, volta, volta Esse moleque Alô! Vai escorrer gol Ah, porra! Você vai ver Vai chamar o VAR E vai ver que não é pênalti Fica olhando Mas não tem o Fábio Santos em campo Pra bater o pênalti Vai chamar o VAR Fica vendo VAR, vamos ver o lance Vamos ver o lance Foi pênalti Ele pôr O moleque tava na frente Já tinha ganhado, ó Claro que ele valorizou, né? Ele nem é besta Você é calma do que, Gil? Eu falei Se empatar no primeiro tempo é lucro É louco? Não, é verdade Oxe, é muito lucro Meu Deus, quem vai bater o pênalti Vai ser o Roger Guedes Olha a fase do Corinthians, hein? Vai conseguir acertar a trave Cala a boca Vai pra lá, Zica Vai acertar a trave, ó O mais difícil vai conseguir fazer Vamos! 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 É o Calvo! É a tropa do Calvo! Ai, cara, que alívio Cada jogo no segundo tempo Vamos! Vamos! Pra ter 15 minutos de sossego Vamos! Vamos! Nossa, goleiro Também, hein? Pelo amor de Deus, hein? É o nome da emoção Tá lá! Tá lá! Vamos! Fim de primeiro tempo São Paulo Colocou o Corinthians na roda Mas, graças a um pênalti O Corinthians conseguiu empatar Bora ver o que acontece No segundo tempo Ainda tá confiante? Segundo tempo O Corinthians cai Como sempre Eu tinha falado 1x1 Mas não vai ser 1x1 não Agora vai ser 3x1 agora Ah, tá Beleza Enfim, bora ver o que acontece No segundo tempo Agora Oh, meu Deus do céu, mano Toca! Tira, tira, tira Tira! Tota! Adeus, Bidu! Que merda, mano Agora era a chance, hein? Vai, Adson! Vai, Adson! Vai pra onde? Ah! Vai! Vamos! Olha o Yuri! Pro Yuri! Ah, puta que pariu, mano! Ai, olha o contra-ataque agora Em cima, meu Vamos! Meu Deus do céu, mano Pô, o cara O Yuri Alberto tava entrando, cara Pelo amor de Deus, mano O que o árbitro deu ali? Deve que deu pênalti pro Corinthians de novo É o que? É o que? O caça é lindo, né? É ou não é? É, claro que é Como é que é o negócio? Volta a vender que eu perdi o negócio da sogra Ele fazia esse bando de mortos Que situação, hein? Que situação São Paulo Taca a bola, taca a bola Também não faz porra É, nem os goleiros, né? Nem que já tem aquela Uuuu Se for ver Vai ter agora Vai, Roger Ó, o Roger não vai tocar, mano Vai, Adson Deixa a canhotinha na cabeça O Yuri Você é louco, Cachoeira Tá caindo sozinho, mano Os goleiros nem sujou o uniforme, mano Olha isso Não, acho que não teve o chute Não teve Não teve Dos dois lados Dos dois lados Os goleiros não pegaram na bola Penalti Vai ter que chamar Vai ter que chamar Vai ter que chamar Tem que chamar o Ministério Público aí Porque tá foda, viu? Parece que o Corinthians já tacou um a menos, né? Foi expulso Um a menos? Olha, mano Você é louco Ó, Juliano, um working cup O Michael O que você porra desse Michael faz, mano? Meu Deus do céu, mano Faz alguma coisa aí no Xingu Coloca o Barleta, sei lá, mano O Pedro Aquele do Corinthians lá O jogador lá Que era do Grêmio Como é o nome dele? O que acontece com ele? O que acontece? O dinheiro cai na conta do dia assim Tá, mas por que que não coloca ele? Pelo menos pra torcida Pelo menos pra torcida ver Que ele não tá fazendo De novo? De novo? Mas já fez isso Tentas vezes, né? Que liga, Luan Já foi dinheiro jogado no lixo Oitocentos mil Oitocentos mil Oitocentos K na conta ali, ó É tipo Tipo um Adriano da vida Quando não quer nada Mas o cara ainda era A porra do Adriano, né? Que já tinha ganhado o Copa, tudo Ainda era o Adriano, né? Ele ganhou a Libertadores, né? É Nossa, olha o Gil, mano! Filha da puta! Vou chamar o Ministério Público aí, ó Pra ver esse negócio aí, ó Olha o Gil, olha o Gil! Olha o Gil! Tava, tava Mas mesmo assim, Diego Ó, pelo amor de Deus, mano Que zaga lixo, velho Pelo amor de Deus, cara É, não precisa não Você não é juiz não, cara Já viu que tava impedido Confirmar o impedimento Fim de jogo Corinthians 1 São Paulo 1 Né? O tabu se manteve Mas, meu Deus do céu, cara Que time lixo do Corinthians, cara Que time lixo Alerta vermelho Pra gente se preocupar de verdade Satisfeito com o resultado? Se o São Paulo não ganha do Corinthians Nessa situação na Neoquímica Nera Vai demorar, hein? O pior é que, assim Eu sou São Paulino E, de verdade Meu time tá uma bosta Tá uma porcaria De verdade Eu não tenho nada pra falar de bom do meu time Mas agora Eu tô aí preocupado com o Corinthians também, viu? Porque, meu Deus Como vocês não fez nada Nada, 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 nada Eu, como São Paulino Ia achar que o goleiro Ia tomar uma Tomar umas bolas na trave Se o São Paulo tivesse agredido mais o Corinthians Mas é que não teve, né? Aquela bola do Cássio Meu Deus, que defesa do Cássio Não, na verdade O jogo não teve nada Não teve nada Na verdade Não tem nem muito o que comentar Porque Sinceramente Parecia aquele jogo de cumpade, sabe? Uma bosta de jogo, viu? Tava preocupado com o Corinthians E tão preocupado com o meu time também, viu? Que par... Tá uma merda Os dois times É, e é só rindo Para não chorar mesmo Enquanto isso Palmeiras Só Lá pra cima O Santos Que a gente Achava que o Santos Não ia fazer nada Tá aí Ganhando um monte de jogo Ganhou contra o Bahia Ganhou contra o Vasco Hoje, né? Pois é Com a zero E isso aí Enfim, gente Esse foi o react Com o meu irmão São Paulino Que deu uma Moralzinha Hoje no vídeo É nóis Respeita as minas E vai Corinthians Não sei pra onde, né? Série B